Meu rãozinho do Recife Pra quem tava com saudade Pra eu ter teu zinho É o dele Eu tô presente É o barca na batida Neguinha quem diria Vestia na favela com as amiga da Paula Carga de skunk E uísca no titanda Tudo libera dela balançando a poupa Deus patrocina tudo Tu vai na rola com filha E consequente Tem gente que vai via no país nem bem louco Dava com a amiga da Paula Jenta as duas balançando a poupa Se solta na pica louca, se eu te dar o que tu quiser, cê trabalha na rola com o cois Se solta na pica louca, se eu te dar o que tu quiser, cê trabalha na rola com o cois Se solta na pica louca, se eu te dar o que tu quiser, cê trabalha na rola com o cois Se solta na pica louca, se eu te dar o que tu quiser, cê trabalha na rola com o cois Se solta na pica louca, se eu te dar o que tu quiser, cê trabalha na rola com o cois Se solta na pica louca, se solta na pica louca, se solta na pica louca, se solta na pica louca Se solta na pica louca, se solta na pica louca, se solta na pica louca, se solta na pica louca Eita, meu amor! Pesquinha na cavela, casa amiga da Paola Carga de skank e uísca no titana Tudo libera dela, balança na boca Nós patrocina tudo, tu vai na rola com força E consequentemente, vai me adorar, vai ir bem louco Dava com a amiga Paola, jura as duas, balança na boca Poupe-poupe, bebê tá solto, se solta na pica louca E se eu te dar o que tu quiser, cê entrava na rola com força Poupe-poupe, bebê tá solto, se solta na pica louca E se eu te dar o que tu quiser, cê entrava na rola com força Poupe-poupe, bebê tá solto, se solta na pica louca E se eu te dar o que tu quiser, cê entrava na rola com força E consequentemente, vai me adorar, vai ir bem louco Dava com a amiga Paola, jura as duas, balança na boca E consequentemente, vai me adorar, vai me adorar, vai ficar solto, se solta na pica louca E se eu te dar o que tu quiser, cê entrava na rola com força E consequentemente, vai me adorar, vai ir bem louco Dava com a amiga Paola, jura as duas, balança na boca E consequentemente, vai me adorar, vai ir bem louco E consequentemente, vai me adorar, vai ir bem louco